Pessoal, nesse dia eu vou mostrar um treino aqui, na Elite Certo? O patrocinador é um tipo de estudo funcional, né? Treinamento funcional Vou mostrar um pouquinho do treino aí hoje Certo? Vou gravar pra vocês um circuito Na sequência eu vou explicar cada exercício pra vocês E a gente já faz aí, beleza? Então Vamos lá, vou subir aqui agora Ó, vai deixar a bike aqui Aí Vocês que querem conhecer, ó É aqui em frente ao mercadão Nosso mercadão Já tá Aqui, ó As duas saltando em cima, embaixo Como em cima Beleza? Vamos lá Entrando aqui, já vou fazer o O treino pra vocês Aí pessoal, já cheguei aqui, ó Vou montar o circuito, certo? Quem quiser também saber o local, vou deixar o Instagram aqui, ó Tá ali, porque tá virado na câmera, mas é Elite Certo? Vou montar aqui o circuito Lembrando pessoal, meu treino Ele é voltado pro jiu-jitsu, né? Com o movimento específico do jiu-jitsu, então Mas como eu tô com o meu joelho recuperando na cirurgia Eu não tô fazendo muito agachamento, nada de ir Com o meu joelho, né? Eu trabalho só mais quadril e superior Então, vou montar aqui o treino, ó Certo? Aí eu... Vocês vão ver aí a sequência, cada take Beleza? Vamos lá Começando aqui, fazer barco fixo, certo? Então, na sequência de vocês, vocês veem, beleza? Vou fazer 10, 10 barco fixo, barco fixo 10 barco fixo, fazer 3,7 e 10, começam só pra naquelar aquecida E depois... E vai para o próximo exercício Lembrando, para quem treina Puxada O importante é fortalecer o ombro As costas Até praça também pega Pega bastante Vamos lá Lembrando pessoal, eu descanso Deixa eu me deixar um minuto Faz um pulo para alcançar Se você já tiver bom Um minuto Eu já faço, se não eu preciso mais um pouquinho Certo, vamos lá Eu passo tudo certo Vamos lá Segunda série Três séries de 10 Só para aquela aquecida No caso é a terra falha Se você consegue fazer, beleza Se não, faz até onde você Você conseguir Você já pega um cadebraço Um Gosta Vamos lá Vamos lá Pessoal Essa é a nossa marreda Certo Até aqui no pedido Eu vou fazer 20 Marretadas Certo As três séries Tem que marretar Por exemplo Tem a Mais leve Até iniciando Certo Essa é a ideia Passar Mais pesada Certo Mais pesada É Não é Exato Tem que marcar Se inscreva no canal 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 E aí pessoal, atualizando Já fiz 3 exercícios Barra Martelo E Descorda agora, beleza? Eu vou preparar o próximo exercício Acho que vai ser a Bicicleta Beleza? Então Então, vou feira aí, vamos lá E assim, vamos lá, vai . Vamos lá, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí Time Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.